Olá pessoal, um grande abraço a todos, que Deus esteja presente sobretudo na vida de todos vocês, de todos nós na verdade. Por esses dias eu tenho pensado muito e falado muito, de uma forma prudente, e tem que ser assim, todos nós, pensar antes de falar. Primeiro, você não comete besteiras. Sem citar nomes, a gente percebe que a classe política, de modo geral, que poderia dar o bom exemplo, alguns não, mas tudo bem. Isso o tempo dirá, a que se faz, a que se paga. O mais importante é que nós podemos nos unir de uma forma tranquila, aqui como eu estou falando com você, em todas as redes sociais, nós temos um público, graças a Deus, muito grande, e a gente acaba solidificando os nossos pensamentos. Eu sempre digo, você não é obrigado, obrigada, a ter os mesmos pensamentos que eu, né, senão também, já pensou se todo mundo pensa igual? Mas, o meu interesse é coletivo, eu sou um cidadão, como você é, não importa que é classe social, se você é pobre, rico, né, classe média, religião, né, partido político, se você é filiado ou não, não interessa, não interessa, nós estamos, no momento, lutando contra um único inimigo, e você sabe qual que é. Então, vamos nos unir. Eu vejo gente aí, discutindo politicamente, porque fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, chega disso. Eu fiz algumas postagens ontem, e recebi até retorno da própria parte do governo, por quê? Eu tenho uma satisfação enorme em dizer isso, graças a Deus. Eu não sou filiado de nenhum partido político, também aqui não estou criticando quem é, mas, no meu caso, como jornalista, como formador de opinião, como radialista, e também atuante na área de segurança, público e privada, né, hoje, muitos anos na área privada, e, com dessa parte, eu entendo bastante, muito mais do que muitos aí que estão no governo. Não é esse governo, todos os governos. Por isso que eu tenho essa liberdade, eu gosto dessa liberdade, de falar, de me expressar, e tenho esse costume. Se eu errar, não tenho vergonha de consertar os erros, né, mas a gente procura não errar. O correto é não errar, mas se errar, eu sou ser humano como você é, é ou não é? Então, nosso povo, né, brasileiro, é muito inteligente, muito solidário. Quando é para arregaçar as mangas, olha, assim, ó, as pessoas fazem isso. É emocionante você observar aqui na região do Tatuapé, ontem à noite, os prédios vizinhos ali próximo ao metrô, o bairro do Tatuapé se tornou um bairro dormitório, aqui na Zona Leste, para quem não conhece. Aliás, na Zona Leste, porque eu estou na Zona Sul, todo mundo batendo palmas para os médicos, enfermeiros, enfim, que estão nessa luta aí, né, combatendo esse vírus que nós vamos passar por ele. Tenha certeza absoluta. Deus é maior, sempre foi. Deus não falha nunca. Mas nós precisamos de nos unir, como está acontecendo isso a nível Brasil. Nas praias, não frequente, não frequente shopping, shopping center, né, está fechado e tal. Mas vamos respeitar as regras. Eu sempre lembro de um comunicador amigo nosso do Rio de Janeiro, Antônio Carlos, que há muitos anos ele diz isso, né, de uma forma, claro, de brincadeira, mas é verdade, vamos seguir as regras. E qual o sentido de você seguir as regras? Se você está seguindo as regras, não vai acontecer nada de mal, né, e nós estamos numa luta pela vida. Quantos irmãos e irmãs já faleceram em decorrência desse vírus? Nós não temos que ficar assistindo, né, de forma paciente. Outro detalhe, né, quarentena não é férias. Não é pra você sair de casa, visitar, principalmente, as crianças que estão agora em casa. Eu tenho um filho menor e ir na casa da avó, né, e normalmente os pais deixam a criança, né, os netos e vai passear. Então, não é momento disso, é momento de ficar quarentena em casa, né, abastecido, precisa comprar algo, vai no mercado, compra. Não é momento de pânico, né, o que eu estou falando, o governo está falando. Então, vamos seguir, aliás, também as notícias, vamos seguir as notícias sem medo de errar, fake news, basta você ser inteligente, não ter preguiça. Órgãos oficiais, os órgãos oficiais têm as notícias de verdade, modéstia à parte, com toda humildade, nós temos o nosso canal Imprensa TV Oficial no YouTube e o hashtag Imprensa é isso mesmo, produção. Imprensa Oficial Perdão Imprensa TV Oficial Sabe por que eu estou confundido? Porque esse canal já era meu e nós perdemos ele, né? Nós perdemos ele há dois anos atrás e conseguimos agora, por esses dias, então até fiz confusão. Então, é Imprensa TV Oficial Esse é nosso e você pode seguir que nós estamos publicando, como sempre, isento de qualquer acordo, né, qualquer, é... Nós estamos compartilhando as boas notícias, não importa se é Globo, se é Agora, se é SBT, a gente só não publica o que não é permitido, né? A gente segue as regras sempre com fonte, tá bom? Eu não sei se eu consegui me expressar nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 20, e a partir de hoje, pelo menos um vídeo de um minuto, dois minutos, três minutos, eu vou fazer isso, porque eu acredito que nós, comunicadores, nós, difusores, nós que trabalhamos com a comunicação, eu acho que faz parte do nosso ofício, né, independente do tipo de linguagem de preferencialmente popular, né, pra que todo mundo entenda, por que não teceram nossas opiniões também, né? Mas o mais importante é passar informações de conteúdo, alertar, né, como a gente alerta no rádio, pra que você, mamãe, cuide bem dos seus filhos, especialmente se você tem crianças em casa, alimentação é importante, né? A higiene, veja só, nós estamos chegando numa situação que a gente tem que pedir pra que as pessoas tenham higiene, infelizmente, muitas não têm. Eu vou dar um exemplo aqui, eu pego muito transporte público, né, ônibus, metrô, mesmo com agora, tudo bem a higienização, mas eu costumo chegar em casa até, quer dizer, é normal, quer dizer, até eu tenho, eu não sei se é o hormônio, se eu não lavar as mãos, dá aquela, parece que tem aquele aviso de situação assim, meio, não sei como que eu posso explicar, mas parece que tem um aviso, então eu lavo as mãos constantemente, claro que agora, mais ainda, higiene total, né, gente? Tumar banho é básico, lavar as mãos entre os dedos, né, a própria imprensa, de modo geral, está mostrando isso, principalmente na televisão, adultos, crianças, todo tipo de gente, e se você puder, você que é comerciante, você que é dono de bares e restaurantes, por favor, eu ando na madrugada, daqui a pouquinho aqui, eu estou na madrugada aqui, trabalhando, daqui a pouquinho eu vou sair às ruas, a gente observa os moradores de ruas, né, os moradores de ruas que moram, moram, eles sobrevivem embaixo de viadutos, façam como eu, pagam um café, um lanche, um pão com manteiga e tal, poxa vida, eu não posso pagar para todo mundo, mas eu faço isso, não faço propaganda, não tiro selfie disso, tem gente que aproveita, aliás, né, de modo geral, tem pessoas que se aproveitam de tudo, na situação difícil que nós estamos, para viralizar, né, no nosso sentido, eu sempre penso isso, você tem que deixar as coisas rolarem, e viralizar, você produzir coisas, né, você combinar coisas, para viralizar na internet, pelo amor de Deus, né, e olha que não são pessoas, é, que não são cultas, são pessoas cultas, tem duas, três universidades aí, então, quem sou eu, né, humilde cidadão, mas, de repente, eu acho que a minha, a minha fala aqui, vai ajudar muitas das pessoas, os nossos amigos artistas, olha, eu estou até com um boné aqui, muito bonito, de rodeio, né, os artistas cancelando aí, os shows, os organizadores, quer dizer, tem que fazer isso, gente, é união, é momento de união, tudo isso vai passar, no meu trabalho, eu não posso parar, mas também, eu, meu trabalho depende da minha pessoa física, mas, eu indico, se você não precisar trabalhar, fique em casa, né, e é assim que a vida funciona, vamos, preservar o máximo, tá bom, Deus não falha nunca, pode ter certeza, Deus é fiel, não se preocupe com as suas dívidas, né, todo mundo está no mesmo barco, as coisas vão mudar, não fique ansioso, ansiosa, isso só prejudica, traz doença, inclusive, sabe, ficar nervoso com a situação pessoal, conta de luz, conta de água para pagar, o próprio governo, dia a dia, ele está mostrando, né, está abrindo um leque, eu também estou na mesma situação, eu preciso também de recursos, para pagar minhas dívidas e tal, todo mundo está no mesmo barco, tá bom, a gente brinca até nas redes sociais, eu recebo os recados, dependendo dos recados, a gente filtra, e também publica, não necessariamente a minha opinião, igual agora, publiquei algo em relação a, sobre isso, eu recebi de internautas, poxa, como é que eu vou pagar isso, o governo vai, eu mando a conta para quem, o boleto para quem, para o Bruno Covas, para o João Dória Júnior, para o Bolsonaro, eu publiquei, podem ver nas redes sociais, só que, é, na verdade, até publicamente, eu tenho que fazer isso, para diversas opiniões, e o próprio governo, dar a resposta, e ele tentando dar a resposta, calma, calma gente, o momento é de calma, tá bom, Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado, você que perdeu esses minutos, me ouvindo, tá bom, seu servo aqui, independente de qualquer coisa, tudo isso, vai passar, você quer data, aí também, aí você está, ansioso, ansiosa, Deus, presente na sua vida, cuide-se, cuide da sua família, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, também, podemos esquecer das pessoas com deficiência, assistência médica, dos nossos profissionais, né, de segurança, policiais militares, também, parabéns a vocês, os coletores de lixo, né, a gente observa aí, são trabalhadores que, não podem parar, em benefício, de todos nós, um grande abraço, mais uma vez, Deus presente na nossa vida.